Completa três meses, viu? Três meses que a campanha de vacinação contra a gripe foi lançada aqui no país. A gente já falou tanto, né, pessoal? Já trouxemos informação, já ressaltamos, falamos de cada um dos grupos. Mas depois de todo esse tempo, de tanta informação, a meta do Ministério da Saúde ainda não foi atingida aqui na região. Ai, 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 hein, Ellen? Depois de três meses de campanha de vacinação contra a gripe, ela ainda não levou a filha Sofia, de apenas dois anos, para ser imunizada. E a vendedora, está grávida de dois meses, também precisa se vacinar. Ela estava num período doentinha, com problema respiratório, ela tem bronquite asmática. E aí ela estava fazendo um tratamento com alergogista, com pediatra, de quatro meses. Ela usa bombinha, medicamento. Aí quando saiu a campanha, eu falei assim, vou esperar um pouco, porque ela ainda está muito winzinha. Você também está grávida de novo e não tomou a vacina? Não, não tomei a vacina ainda. Pretendo tomar agora. Mas o médico disse que só depois, às 16 semanas, para tomar a vacina de gripe. E os grupos das crianças e das gestantes são aqueles que precisam de um cuidado ainda maior. Em relação às gestantes, já foi visto nas outras epidemias de gripe que elas são um grupo que a doença acaba sendo mais importante. Você tem sintomas mais importantes e isso pode comprometer a gravidez. E em relação às crianças, é um grupo importante porque elas trocam muitos vírus, vamos dizer assim, entre si. Levam os vírus para casa e com isso dissemina a doença. Então, as crianças são um grupo muito importante em termos de vacinação para bloquear a disseminação da doença. E são justamente os grupos dos pequenos e das grávidas que estão patinando para atingir a meta de vacinação, que é de 90%. Depois de três meses de campanha, 61% das crianças foram imunizadas em Aracatuba. Já 63% das gestantes estão imunes. Em Presidente Prudente, os números também são preocupantes. 66% da criançada e das grávidas tomaram a vacina. São José do Rio Preto está um pouquinho melhor. Quase 85% da meninada se vacinou, enquanto mais de 77% das gestantes estão protegidas contra as gripes H1N1 e H3N2. As vacinas são extremamente seguras, elas são feitas de vírus inativado, então não há risco nenhum nem para a grávida, nem para as crianças. O efeito colateral é, no máximo, no local da vacina, algum dolorimento ou nas primeiras 24 horas, um mal-estar, uma moleza, nada relevante. Então, assim, a vacina só tem vantagens, né? As cepas que estão contidas nas vacinas, elas geralmente são aquelas que acontecem em maior quantidade. A gripe, os vírus que estão circulando, são aqueles contidos na vacina, então a proteção é grande. Então, a vacina tem que ocorrer realmente.